Fala seramanianos, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Pá e hoje no Olhar do Pet eu vou falar para vocês sobre uma raça de macaco que você pode ter e a raça é os saguís. Mas antes algo que vocês poderiam fazer que vai me ajudar muito 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 é se inscrever no canal, compartilhar e curtir, hein? E também me segue lá nas redes sociais. Mas, bom, sem mais enrolação, roda a vinheta! Bom, os saguís são animais de hábitos diúrnos, de pequeno porte, com peso variando entre 350 a 400 gramas. Podemos ser maiores algumas espécies e menores também, lógico. Existem seis espécies de saguí. O de tufos brancos, o de tufos pretos, o de serra escuro, o de serra cara branca e o ed. Eu devo ter falado errado, vou colocar o nome aqui para vocês. E esses animais dificilmente descem um solo, para evitarem de virar empresas fáceis, né? Eles preferem viver mais em galhos, intermediários e a copa das árvores. Eles alimentam-se basicamente de insetos, mas também podem ser moluscos, filhotes de aves, alguns mamíferos pequenos, largatos, anfíbios, ovos, sementes, frutas, flores e goma de árvores. Então tem muita coisa para eles comerem. O tamanho do grupo vai variar conforme a espécie, porém, de maneira geral, a média, sim, é de 3 a 15, saguíso, né? 15 macaquinhos por grupo. Já o período de uma gestação de uma fêmea pode durar de 140 a 160 dias, nascendo dois filhos por gestação de uma única fêmea, que acabam ficando agarrados nas costas da mãe ou de outro membro do grupo, né? E com duas semanas já começam a cumprimentar a amamentação com frutas e atingem a maturidade sexual, por volta lá dos 14 meses. Apesar de se aproximarem do homem com facilidade, deve-se evitar tocar, pois como são animais silvestres, que ao ficarem com medo podem atacar e aí acabar mordendo as pessoas, deve evitar dar alimentos para esses animais, visto que quanto maior disponibilidade de alimento, os saguíns aumentam a taxa de reprodutividade. Isso afeta diretamente na sobrevivência das aves, largatos, anfíbios e todas as coisas que os saguíns consomem, porque aí vai ter muitos saguí que vão acabar se alimentando muito dessas coisas, então vai acabar tendo uma menor população desses outros animaizinhos. Os maiores predadores dos saguíns são os cachorros domésticos, mas também, que é o maior predador, acho que da maioria dos animais, que é o homem, que geralmente mata os saguíns quando ele invade sua residência, que, às vezes, o saguí entra na casa, vai roubar uma fruta, vai pegar alguma coisa para comer, e aí os homens vão lá e matam, tadinho. E também outra coisa que acaba matando os saguís, é quando há o tráfico, porque o tráfico de animais, que geralmente aprisionam os filhotes, que são mais mansos e mais fáceis para serem domesticados ou vendidos, há colicionadores, no processo até de receptor, não sobrevivem às más condições de transporte, já que muitas vezes são drogados, ficam dias sem alimento, sem água, sem renovação de oxigênio, e por esse tempo aí ele acaba morrendo. E para você que pretende ter um saguí, o que você precisa fazer? Primeiramente, é preciso conseguir a autorização do IBAMA para criar o saguís, comercialmente. A aquisição deve ser feita em estabelecimento legalizado pelo instituto ou mediante depósito dos órgãos de fiscalização de animais, apreendidos, do tráfico. Na hora da compra, verifique se a documentação está em ordem. Outra coisa também é o preço, né? O preço desse bichinho pode chegar em cerca de R$ 3.000 a R$ 4.500, mas como eu falo em todo vídeo, tudo pode variar. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal que vai me ajudar demais, demais, demais. Compartilha e curte, hein? Ah, e também vai lá e me segue nas redes sociais. Mas, bom, ser humaninhos, eu vou ficando por aqui. Mas espero ver vocês no próximo vídeo.